e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar definitivamente como que você vai poder ganhar muito dinheiro com kawaii e com o Tik Tok sem precisar convidar ninguém para nenhuma das duas plataformas para de ficar mandando o seu link do kawaii do seu Tik Tok para galera para você ganhar mixaria para você ganhar centavos e vem aprender ganhar dinheiro de verdade de forma automática e é muito importante que você assista esse vídeo por completo porque ele tem vários passos que você precisa entender que você precisa fazer para conseguir ganhar muito dinheiro utilizando o kawaii utilizando Tik Tok sem precisar convidar ninguém para nenhuma das duas plataformas e lembrando que no final desse vídeo tem um salve também da galera que chega cedo aqui no canal tá bom se você quiser ganhar um salve bem especial no próximo vídeo já vai comentando o seu nome essa cidade aqui o seu estado que eu vou estar mandando um salve bem carinhoso para você beleza agora vamos lá que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro de verdade dentro do kawaii dentro do Tik Tok de forma automática Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal hoje estou trazendo para vocês aqui um vídeo muito mais muito especial porque que eu tô falando que é especial essa semana eu postei um vídeo aqui no canal e eu falei que se o vídeo batesse a meta de mil likes eu traria um novo vídeo para vocês ensinando como ganhar dinheiro com o aplicativo daquele vídeo de forma automática dentro do kawaii e dentro do do Tik Tok e vocês bateram a meta de mil likes em apenas um dia tá eu não soltei esse vídeo até agora porque eu tinha outros vídeos para soltar antes eu não sabia que vocês vão bater a meta em um dia só mas hoje tá aqui o vídeo como prometido para vocês beleza e sem muita enrolação vamos lá que eu já vou mostrar para você qual aplicativo você vai precisar baixar para começar a ganhar dinheiro com ele dentro do kawaii e dentro do Tik Tok tá bom e a primeira coisa que você precisa fazer nesse vídeo aqui todo mundo já sabe é estourar o dedão no like Bora bater nossa meta de mil likes nesse vídeo aqui também pessoal porque merece tá bom tô cumprindo a promessa com vocês aqui onde eu vou te ensinar passo a passo mastigado eu vou fazer com você que o vídeo eu vou gravar o vídeo ao vivo aqui com você não te ensinando de fato como que você vai ganhar dinheiro com esse aplicativo que eu vou mostrar para você agora e para você que é novo para você que é nova no canal sejam muito bem-vindos já aproveita se inscreve aqui no canal clica no botão vermelho aqui embaixo clica aqui no Sininho lado e ativa todas as notificações porque aqui nesse canal tem dois vídeos por dia com diferentes oportunidades para você ganhar dinheiro todos os dias apenas com o seu celular mas sem muita rolação pessoal vamos lá que hoje o vídeo é muito importante você precisa prestar atenção em todos os passos que eu vou passar para você a primeira coisa que você precisa fazer depois de deixar o like se inscrever no canal é clicar aqui na aba de comentários Beleza e o link para você fazer o download desse aplicativo em especial para você ganhar dinheiro no modo automático lá no Kawaii e no Tik Tok é esse aqui ó baixo app aqui vai ter um link azul na frente tá bom e aqui também tem o meu Instagram para você poder me seguir tem o nosso canal VIP do telegram para você poder entrar e interagir comigo lá e também conversa com todo mundo que tá lá no canal do telegram tá então você vai precisar fazer o download desse aplicativo aqui primeiramente você vai clicar aqui no primeiro link azul do comentário fixado tá e aqui no comentário fixado também pessoal eu vou deixar o link do do Kawaii para quem não tem instalado ainda e o link do Tik Tok para quem também não tem instalado ainda se você não tiver instalado clica aí vai tá só baixo o Kawaii baixo Tik Tok para vocês poderem instalar aí porque a gente vai utilizar todos os dois para ganhar dinheiro tá e o aplicativo né quando você clicar nesse link azul você vai ser direcionado aqui para minha página do meu site você vai descer a tela até o final aí você vai clicar nesse botãozinho aqui ó baixo app aqui beleza e só de você já baixar esse aplicativo você já vai ganhar cinco dólares no cadastro se você tem alguma dúvida sobre esse aplicativo aqui não sabe como que ele funciona é só você assistir esse meu vídeo aqui vou tá deixando o link dele na descrição também é onde eu explico como ele funciona exatamente tá para você poder entender qual aplicativo você vai estar utilizando e recomendando lá no Kawaii no Tik Tok então assiste esse vídeo aqui depois que esse daqui terminar tá para você entender o aplicativo e aí depois você vai aplicar a estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo tá bom E aí você vai clicar aqui ó nesse botãozinho vermelho e você vai ser direcionado aqui para o site da rua ninguém beleza vocês já estão vendo aqui ó você ganhou cinco dólares clica aqui nesse botão azul para você fazer o seu cadastro tá bom é muito importante que você faça esse cadastro antes de começar a aplicar a estratégia tá clica aqui em Klein ele vai mandar você para a página de cadastro normal fazer um cadastro da pessoal vai clicar aqui em 7 ao preenche o seu e-mail uma senha e etc bem tranquilo e esse aplicativo aqui para quem ainda não conhece você ganha dinheiro com ele apenas utilizando a sua internet você não precisa fazer absolutamente nada além disso você vai instalar ele no seu celular no seu computador vai usar a internet e vai ganhar dinheiro de forma automática agora vamos lá vamos partir para o Tik Tok e para o Kawaii que eu vou te mostrar qual estratégia você vai estar utilizando para ganhar dinheiro aqui todos os dias de forma passiva Beleza então vamos lá pessoal tô aqui no meu Tik Tok já e a primeira coisa que você vai precisar fazer depois que você se cadastrar nesse aplicativo é pegar o seu link de indicação tá que o arro ninguém você pode estar indicando novas pessoas para ela para estar ganhando aí conforme a galera vai utilizando a internet você vai vir aqui no seu perfil tá clica aqui em editar perfil e aqui em site ó você vai tá colocando o seu link de indicação da rua ninguém tá bom vou colocar o meu aqui eu já copiei lá tá bom para quem tiver dúvida assistir os dois vídeos sobre a rua ninguém que tem aqui no canal tá vou trocar isso aqui também essa descrição vou colocar aqui assim ó ganhe cinco dólares e deve estar dando sei lá r$ 25 vou colocar aqui ou pouco e r$ 30 agora show e agora a gente vai partir para a estratégia tá a primeira coisa que você precisa fazer é isso daqui tá bom vamos lá que agora o que que a gente vai fazer a gente vai gravar um vídeo para o Tik Tok recomendando a Rony game tá eu vou fazer ao vivo com vocês aqui para vocês aprenderem a forma que eu faço beleza para quem não sabe eu tenho outro Tik Tok esse aqui é meio que um Tik Tok reserva tá só para eu poder fazer alguns testes aqui tá bom o meu Tik Tok mesmo é isso daqui eu vou mostrar para vocês olha só eu tenho 53 mil seguidores aqui nesse meu perfil principal do Tik Tok tá que eu ensino a galera como crescer dentro da plataforma como ficar famoso dentro do Tik Tok tá então se você quiser me seguir é esse aí o arroba que tá aparecendo para você mas vamos lá para a estratégia a gente vai gravar um vídeo recomendando a Rony game beleza vocês estão vendo aqui tá aparecendo aí para vocês né minha telinha do celular e a gente vai gravar um vídeozinho aqui bem curtinho de um minuto tal deixa eu marcar aqui um minuto pronto eu coloquei aqui 60 segundos e agora a gente vai começar a aplicar a estratégia tá bom agora o que que você vai fazer você vai gravar o seu primeiro vídeo aqui dentro do Tik Tok você não precisa necessariamente fazer igual vou fazer aqui tá eu prefiro sempre aparecer nos meus vídeos para passar mais credibilidade para as pessoas mas você pode simplesmente filmar a tela do seu celular igual você tá vendo aí tá aparecendo meu rosto aqui na tela aqui ó você pode simplesmente gravar a tela do seu celular ou filmar apenas a tela do computador vou gravar o vídeo aqui junto com você conforme eu vou fazer para poder tá divulgando o Rony game lá no Tik Tok e no Kawaii eu vou te ensinar nesse vídeo aqui como ganhar dinheiro de forma automática apenas utilizando a sua internet e você só de se cadastrar no site que eu vou mostrar para você você já vai ganhar cinco dólares então pessoal a gente já gravou a primeira parte aqui agora a gente vai inverter a câmera Ok para gente filmar a tela do computador aqui tá bom e é claro a gente não vai mostrar o nome do site tal a gente vai deixar bem assim ó para galera não saber qual é o site para gerar curiosidade neles tá então vamos lá vamos gravar aqui ó e olha só para mostrar para você que é verdade ó parabéns por usar um link de indicação você está qualificado para reivindicar cinco dólares clique no botão abaixo para se inscrever então você vai estar clicando nesse botãozinho azul aqui para fazer o seu cadastro e agora pessoal vou fazer uma coisa diferente tá eu vou falar para pessoa entrar aqui no meu perfil do Tik Tok e clicar no link que tá na bio tá bom ou vou falar para ela e você fala assim ou você pode simplesmente digitar isso daqui que tá aparecendo para você no seu navegador e acessar o site que você já vai ganhar os cinco dólares então vamos lá então o que que você precisa fazer para cadastrar nesse site você pode entrar aqui no meu perfil que tá aqui embaixo clica no link que tá na bio e você já vai dizer ser direcionado direto para esse site do cadastro eu acho que o meu celular também travando aqui porque eu tô espelhando a tela no computador mas normal dá para a gente poder entender e agora eu vou mostrar aqui ó vamos dar um zoom bem rapidinho aqui ó ou você você pode simplesmente digitar isso daqui ó no seu navegador que você também vai ser direcionado para essa página bem simples pessoal bem simples bem simples e agora a gente vai finalizar o vídeo e pronto dessa forma você já vai ter ganhado cinco dólares e agora só de você instalar esse aplicativo no seu celular você já vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias apenas utilizando a sua internet então se você gostou dessa dica clica aqui para você me seguir curte esse vídeo e marca algum amigo que tá precisando ganhar dinheiro urgente e pronto pessoal é só isso que a gente precisa fazer no Tik Tok e no Cauai não vou mostrar o do Cauai aqui porque a estratégia é a mesma você tem que fazer exatamente a mesma coisa a única coisa que muda é que o Tik Tok dá para gente colocar o link na bio do perfil e o Cauai não dá para colocar link na bio então você tem que pedir para pessoa digitar esse código aqui que eu mostrei para vocês aí da barra de navegação tá e para pessoa não ficar com nenhuma dúvida sobre o código coloca o código também na hora que você foi editar o vídeo do Cauai do Tik Tok coloca ele bem grandão na tela assim e coloca também na descrição do seu vídeo e aí depois o que que você vai fazer quando você for postar o seu vídeo você vai colocar o seu vídeo com uma música que esteja viralizada dentro do Tik Tok tá e você também vai colocar as hashtags corretas para conseguir atingir o público certo vou mostrar para vocês aqui como que faz essa postagem vamos lá o vídeo tá aqui pessoal tá gravado eu não vou colocar esses elementos que eu falei para vocês mas vocês coloquem na hora da edição tá eu só vou mostrar aqui como que faz para o vídeo não ficar tão grande Beleza vou clicar aqui em avançar e aqui ó a gente vai colocar o nosso link Beleza vou colocar aqui só link na bio do perfil show e aí a pessoa já vai saber que ela vai entrar no meu perfil e o link vai estar lá para ela poder acessar tá bom mas aí você vai digitar aqui também Beleza você pode ganhar dinheiro digital não fica a seu critério agora eu não vou digitar vou tá colocando as hashtags corretas aqui como por exemplo ganhar dinheiro ganhar dinheiro dinheiro na internet que o dinheiro online dinheiro no Tik Tok dinheiro na internet renda extra vou colocar aqui também que é uma hashtag bem legal e acho que tá bom tá então você vai fazer dessa forma no seu Kawaii e no seu Tik Tok vou postar meu vídeo aqui agora vamos ver se vai dar algum resultado futuramente né vou tá publicando aqui vocês quiserem pode entrar lá no outro perfil também que vocês viram qual que é o arroba aí e agora vamos lá para o nosso salve para galera que tá aqui todo dia no canal 11 horas da manhã e 6 horas da noite lembrando que se você quiser ganhar um salve bem especial no próximo vídeo é só comentar o seu nome essa cidade aí tá bom só o de hoje então vai para Edilene de Santana Salvador Bahia para o Andres de Santa Maria Francis de Cachoeirinha Rio Grande do Sul para José uma da Paraíba para para Maiara de Salvador Bahia Karina de Santa Maria Manuel de Jardinópolis Jean Ferreira de Pirituba Maria José de Aracaju e para Lohana do Nordeste pessoal muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos aqui todos os dias todo mundo tá presente aqui todo dia comigo deixa o like se inscreve compartilha com os amigos muito obrigado de verdade a todos vocês estamos rumo aqui a 100 mil inscritos assim que a gente bater a meta de 100 mil inscritos vai rolar um super sorteio de pics para vocês lá no meu Instagram e agora eu quero que você comente aqui abaixo o que que você achou dessa estratégia se você ficou com alguma dúvida se você não entendeu exatamente como funciona comenta que a Bagiago não entendi nada fiquei com dúvida que eu vou tá bolando um vídeo bem mais detalhado para vocês aqui para tá postando futuramente porém esse vídeo tem que bater mais de 3 mil curtidas tá se vocês quiserem um vídeo muito mais detalhado muito mais explicadinho um vídeo bem mais longo também tá comenta aqui e deixa o likezão para bater 3 mil likes beleza e se você não gostou da estratégia e se você não gostou do aplicativo não precisa fazer tá galera é só uma dica para você conseguir ganhar ainda mais dinheiro com a Rony game indicando muita gente utilizando o tráfego do Kauai e do Tik Tok beleza e se você não gostou vou tá deixando outros dois vídeos aqui do canal para você poder assistir e utilizar outros aplicativos para ganhar dinheiro tá bom e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui